Segundo informações da polícia, o homicídio ocorreu ontem dia 6 por volta de meio dia e 30 minutos dentro da oficina de motocicleta de propriedade do suspeito, identificado como Alexandro. A vítima Jaciel Pereira da Silva, de 26 anos de idade, e o proprietário da oficina bebiam cachaça juntos. Outro funcionário presenciou o crime e ajudou a socorrer a vítima atingida no peito com um objeto perfurante, possivelmente uma chave de fenda. Porém, Jaciel Pereira já chegou morto ao hospital da cidade. O suspeito fugiu do local do crime. A polícia já começou a investigação para prendê-lo. O corpo já foi providenciado o exame cadavérico. Acredito que o conjunto de elementos informativos já foram colhidos. E certamente, muito em breve, a autoridade policial da cidade vai concluir, elucidar a autoria e concluir esse procedimento. Delegado, há informações de quantas pessoas poderiam ter participado deste homicídio? Bem, eu prefiro não antecipar isso para não atrapalhar as investigações. Mas tudo indica que ele estava lá no local com outra pessoa. Então, todas as possibilidades serão averiguadas pelo delegado da cidade de Esperantinópolis.